Já não sei mais Se os conflitos são rotina em nossos dias Amargamente machucou dois corações Não descobrimos a razão que nos levou ao fim Quem sabe até não satisfito o seu desejo Se foi amor em sua vida já nem sei dizer Ou foi você que não viveu os sentimentos meus Não dá mais pra revoltar nosso quebra-cabeça Não dá mais pra receber tantos sonhos perdidos Não dá mais Nosso tempo passou E com ele passamos Não dá mais Nessa guerra de amor Nós estamos vencidos Amargamente machucou dois corações Nosso tempo passou E com ele passamos Não dá mais Não dá mais Amargamente machucou dois corações Amargamente machucou dois corações